olha galera que beleza, estou fazendo tudo pela minha casa, aqui é o correio animal vamos aí, aqui é a cozinha, estou fazendo rápido porque as baterias da câmera estão fracas aqui é a varanda, tem um gato bem ali naquela caixa, que é minha gata na verdade aqui é a sala aqui é o quarto do meu pai, tem meu xbox ali e esse foi o vídeo, foi um vídeo bem curto por causa da bateria do celular espero que eu gostei